Iniesta por dentro para a fábrica, fábricas a chave, chave domina pelo campo de defesa, atentou, executa a finta, volta do recano agora para a Cartevilla, Cartevilla mandou para o campo de ataque, ele quer chegar, vem na cobertura, reitinga, faz o corte, afasta pela defesa na Holanda, abre pela direita, vem embora Vambomeu, Vambomeu dominou na meia direita, terceira, Vambomeu vai tentar chegar, saída do goleiro, Cacilhas para fazer a defesa, levanta Cacilhas, tenta agora para a fábrica, fábricas domina pelo time da Espanha, faz o passe a Davi Viga, vira no primeiro agora para a Navas, olha a chance da Espanha, Navas dominou, invadiu a grandeira, bateu para o gol, bate a bola no zagueiro, toca na rede, pelo lado de fora, incrível!